Você tem a certeza, a partir do momento que você sai daqui, você tem a certeza que a gente está junto, tá? Até que, assim, algo que alguma das partes faça, que não seja benéfico, o acordo é desfeito, é fato. O que fique claro para ele, assim, eu vejo que ele está com esse interesse em pagar, ele quer comprar agora, ele quer investir, vai ter a hora do dinheiro, não se preocupe, a fase agora é outra, é amadurecer esse projeto novo que ele está trazendo, que a fábrica vai se empenhar em personalizar, e aí no momento que ele quiser investir, for viável, agora o dinheiro vai atrapalhar. Nós não queremos o dinheiro, nós queremos um projeto maduro. O dinheiro, ele tem a sua importância, mas ele não é fundamental, ele é um complemento que é necessário. Ponto, nada mais do que isso. Então, eu com a minha equipe, aqui nessa sala, a gente pode assumir esse compromisso dele. E aí, lá em Malta, que vai ser um parceiro, temos na Itália, como vemos na Rússia, como temos nos Estados Unidos. É um prazer, assim, saber que tem um entusiasta, uma pessoa que gosta, é um privilégio para você recebê-lo aqui. Quero e vou precisar receber outras vezes, a gente tem que estar à vontade com ele, tem que conhecer ele, quem ele é a pessoa, não só, por final ele, vai ter que nos conhecer também. Então, ele vai vir com a esposa, uma viagem informal, um segundo momento, provavelmente daqui a três ou quatro semanas, a gente vai agendar uma data no final de abril. Uma data que seja comum para ambos, eu faço questão de recebê-lo, o espaço que eu tenho. Aqui na fábrica, são assuntos informais, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer negócios fora do meio de trabalho. Os melhores negócios que eu fiz na vida, eu não tive um papel e foram fora do escritório. É assim que a vida a gente se encontra lá. Então, fique tranquilo, a gente vai desenvolver o meu negócio, sair daqui sossegado que a gente vai estar fazendo. O que a gente puder atender ele nesse período, conte com a gente, é isso. Mas não se preocupe com o dinheiro agora. Ele disse que, desde que a gente sai daqui, eles vão começar, que a gente tem o seu modo de isso. Eu compreendo. E que, para ele, agora, a esse momento-là, não é importante ter um grande montão de dinheiro. Que é a gente que o mais importante que a esse momento-lá, é que é desenvolver um projeto consistente. E saber quem é a, na cidade. você diz que ele interesse a ver quem eu faço. Exatamente! Eu compre. É isso que ele disse. Então, ele diz que eu compre. Então, desde que ele saiu sair, eles vão começar com um projeto consistente como isso. Então, você continua com a comunicação, mas ele insiste de receber você outra vez para fermer o negócio. Ele diz que ele não quer fermer o negócio aqui na fábrica. Ele faz questão de receber você por ele. D'accord. E por isso que tu reviennes, ele diz que ele vai te receber a Malta também. Opa! A comida é boa lá. E é bom de nourritura lá, de repas, ele é de bons repas. Mas é magnífico, é a terra prometida. Perfeito, é a terra prometida. E ele vai pescar lá, porque ele vai pescar. E quando tu lhe diz que há uma terra prometida que há na Bíblia, que é Israel, mas há uma terra prometida que eu descobri, é Malta. A gente tem a terra prometida da Bíblia de Israel, mas ele descobriu a outra aqui na Malta. Então nós vamos pescar juntos lá. O peste em Assemble, hein? Eu não sou um grande peste em Assemble. Não, não é um muito bom pescador, mas ele vai. A gente vai pescar de cimento.